Uma equipe da vacinação da Secretaria Municipal de Saúde está realizando a ação em frente ao CAPS, no centro da cidade. Estão sendo ofertadas as vacinas do segundo reforço da bivalente para idosos. A partir de 60 anos, quando soube da vacinação, Maria Zulene não perdeu a oportunidade e foi logo atualizar a sua carteira de vacina. Foi verdade. E aí, realizou a vacina? Realizou. Já furei meu braço, já está de boa. É bom o incentivo das pessoas verem esse ponto e virem aqui vacina? Ah, é sim. Até porque é para a própria saúde da gente, né? O pessoal de casa não pode perder essa chance? Com certeza não. E também para adolescentes a partir de 12 anos de idade. Também o segundo reforço da bivalente. Também a segunda dose da Coronavac para quem ainda não tomou. Como é o caso de Gracilene, que mora no povoado Pode Ser e logo cedo trouxe o seu filho para vacinar. É para ele não chegar a pegar essa doença. E é muito bom a vacina para ele. Essa ação realizada aqui pela Secretaria, ela é importante para a nossa sociedade? É sim. É porque no período que a gente está, começou a aparecer casos de Covid e é sempre bom atualizar a carteira. É verdade. Tem que deixar a carteira em dias. A equipe da saúde da Secretaria Municipal do Município estará aqui em frente ao CAPS, realizando as vacinações até o dia 29 deste mês. É importante ressaltar que os horários de atendimentos começarão às 8 horas da manhã até o meio-dia. Atualizar a carteira de vacinação é sempre importante. E também andar protegido e se cuidando. Como explica a Secretária de Saúde, Débora Calvé, que nos contou sobre a importância da vacinação e também fortalecer a nossa proteção. Então, esses últimos meses, a procura da atualização da carteira vacinal, justamente para a vacinação contra a Covid-19, foi pouca. E é uma grande preocupação de toda a população, de todas as equipes da Estratégia da Família, uma vez que eles não estão buscando essa atualização nas unidades básicas de saúde. Então, a visão da Secretaria Municipal de Saúde foi justamente centralizar, colocar um ponto fixo, justamente para facilitar ainda o acesso às pessoas, a atualização da sua carteira vacinal. Estamos hoje organizando uma tenda da vacinação em frente ao CAPS, que é em frente à farmácia PagMenos, justamente para a gente concentrar uma quantidade de profissionais e fazer a cobertura dessa atualização vacinal. Então, a disponibilidade da quantidade de doses no município é justamente abivalente, é o segundo reforço da vacina contra a Covid-19, que o público alvo hoje são idosos a partir de 60 anos e também crianças a partir de 12 anos com algum problema de imunossupressão. Então, pessoas, crianças com 12 anos que têm algum problema no sistema imunológico e qualquer outra dose que é voltada para a atualização da vacina contra a Covid-19. É uma preocupação não só da Secretaria de Saúde, mas também do nosso gestor, né? Sim, é uma preocupação do prefeito Calvé Filho de levar a disponibilidade das doses para toda a população rosariense. Também temos os testes contra a Covid-19, justamente lá no Hospital Provisório, na Unidade Básica de Saúde da Ivar Saldanha. É a preocupação de testar as pessoas que estão com síndromes gripais, mantenham o distanciamento, utilizem máscaras, tomem uma medicação, justamente para aumentar o sistema imunológico, porque mediante todo esse problema que estamos enfrentando hoje, que é algo que nós já enfrentamos anteriormente, a quantidade não é tão grande de pessoas com casos positivos. E também a sintomatologia é leve, são sintomas gripais leves, que não há necessidade de internação, e sim de uma medicação, de uma hidratação, tomar bastante líquido, lavar as mãos com mais frequência, para evitar a propagação do vírus. A nossa preocupação é evitar a propagação do vírus, justamente nesse período festivo, período natalino, final de ano, as pessoas que tiverem qualquer síndrome gripal, algum sintoma, se mantenham em casa, para poder recuperar a saúde e poder curtir bem as festas de final de ano.